Olá pessoal, Cicinho viajante, estou eu aqui hoje, é aqui em Trapiá, né mestre? Estou aqui no Trapiá, na casa de um primo aqui, seu Fernando, né? Tudo bom, seu Fernando? Bom demais. Estou fazendo esse vídeo aqui, pessoal, para o primo Vicente, no Mato Grosso do Sul, lá na cidade de Ibiúma. Ele perdeu e eu estou fazendo esse vídeo. O senhor, o nome dos pais do senhor como era? Pedro Corrêa. Ah. E Pedro Corrêa, Costa e Soares e Cerro. Ah. Que ele falou que é dessa, ele é ali do Bom Conselho, morou no Bom Conselho, o primo, o primo Vicente, né? É. Aí, quando puxar pelas ramas com esse telefone que eu deixei, o número com o senhor já vai descobrir, né? Meus pais são dali, de Quebrangulo, né? Quebrangulo, eu passo muito em Quebrangulo. Meus avós são de lá, avós, bisavós. Minha mãe tem um pedacinho de terra lá. É tudo, nós estamos, tudo, eu falo sempre uma raça só, sabe? É verdade. Não é assim, menosprezenta, porque a gente usa esse termo mais na família da gente. É uma raça só, né? É. O senhor é nascido e criado aqui, no caso, não, né? Nascido e criou aqui. Nasceu e se criou. É. Mas já rodou por outros cantos? Já, já morei no Pará, já morei no Maranhão. Hum, já deu umas voltas na vida. É, já. Conhece bem da vida, né? Conheço um bocado. E aqui é filho, é o que aqui, esses outros parentes? É, aqui ali é o irmão. Hã? Aqui é o irmão e o irmão ali, ó. Sei, nessa outra. E o meu filho mora lá na Galá de Mocicleta, ali. Lá da frente. Lá, ali, ali. É. Tem um galeco também, que ele é parente. Eu passei na casa dele lá na frente, que ele vem nos bezerros. Eu prozeei com ele. Como é o nome dele? É o filho do meu irmão. É o seu irmão? Sim. Prozeei um tempo desse com ele, um bocado. É a luta que a gente sempre roda por aqui, sabe? E a gente sempre gosta de ver. Esse dia eu passei na casa de seu Hortêncio. Hortêncio, meu primo. Seu primo. Tudo uma raça só, que eu chamo. Porque o bom da vida da gente é a gente... Vem às ramas, né? Porque a gente vendo as ramas vai chegar lá, onde a gente nem... Vai chegar em nomes que a gente nem sabe, né? Verdade. Os seus avós, como era o nome? Meu avô, o pai Antônio, Correia Ferro. E a minha avó era Maria. Maria. Das Graças Ferro. Das Graças Ferro. Mas são da mesma região aqui. É. Os aviões. O vô Dedé, ele era desse giro aqui. O pai estava dizendo um tempo que as ramas da gente é aqui no Trapiá. Eu passo todo mês aqui, conversando na rede, ele disse, olha, as ramas da gente é ali no Trapiá. É tudo uma família só, né? É verdade. Mestre, eu vou chegando lá. Muito obrigado. Vai me desculpando, eu estava abusando do senhor. A gente é dezessete irmãos. Dezessete irmãos. Se você pegar lá aqui, com os dois campos aqui para trás, e vai aqui para frente aqui. Hum. É uma terra de saco também. O primo Vicente falou, né? Que era uma família bem numerosa. Agora falou o nome e eu passei. Ele disse que tinham muitos aqui no... Meu Deus, esse povoado aqui... Iatí? Não. Do Iatí para frente é o... Quati. Quati. Ele falou que tinha muitos. Olha, entre o Quati e Iatí você vai encontrar um bocado ali. Eu disse, eu sei onde eles moram, rapaz. Aí falei para ele. Tá certo, mestre. Eu vou chegando lá. Obrigado, viu? Obrigado. Fico com Deus. Quando passar, pode passar por aqui para a gente conversar. Tá certo. Fico com Deus. Amém.